Estudos anteriores mostraram que eles haviam sido extintos há cerca de 14 mil anos. Entretanto, a espécie entrou realmente em extinção após as últimas áreas da mamote-stepe, um ecossistema único no Ártico, que hoje não existe mais, dar lugar às torfeiras, à medida que o clima ficou mais úmido e quente. . 24 de outubro de 2021 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma